Compadre, mano, é da hora, me ajudai na cantoria Compadre, mano, é da hora, me ajudai na cantoria Comadre, tá na cozinha com a mulher do Zé Cutia Comadre, tá na cozinha com a mulher do Zé Cutia Esta semana eu fui na casa do compadre, mas o diabo tá com a madre, da mulher do Zé Cutia Veio dizendo que o compadre, com a comadre, foi na casa do compadre e só volta no outro dia O padre, mano, é da hora, me ajudai na cantoria O padre, mano, é da hora, me ajudai na cantoria Comadre, tá na cozinha com a mulher do Zé Cutia Comadre, tá na cozinha com a mulher do Zé Cutia Eu fui na casa do compadre, mano, é da hora, me ajudai na cantoria Comadre, mano, é da hora, me ajudai na cantoria Comadre, tá na cozinha com a mulher do Zé Cutia Comadre, tá na cozinha com a mulher do Zé Cutia Vendi um burro pro mané com o meu compadre, mas o burro da comadre era muito empacador Minha comadre quis montar no burro dela, quando foi botar a cela, o meu compadre não gostou Comadre, mano, é da hora, me ajudai na cantoria Comadre, mano, é da hora, me ajudai na cantoria Comadre, tá na cozinha com a mulher do Zé Cutia Comadre, tá na cozinha com a mulher do Zé Cutia O meu compadre, conhecido, mano, é grosso, tem um filho, quase moço, morador na capital O meu compadre, pra arranjar outro compadre, tá acabando com a comadre, um filho pra batizar Comadre, mano, é da hora, me ajudai na cantoria Comadre, mano, é da hora, me ajudai na cantoria Comadre, tá na cozinha com a mulher do Zé Cutia Comadre, tá na cozinha com a mulher do Zé Cutia Tenho um compadre, dois compadres, três compadres Gosto muito das comadres, quando chego batizar Comadre, Joana, Sebastiano e Mariana Só no fim dessa semana tive uns quarenta fiados Comadre, mano, é da hora, me ajudai na cantoria Comadre, mano, é da hora, me ajudai na cantoria Comadre, tá na cozinha com a mulher do Zé Cutia Comadre, tá na cozinha com a mulher do Zé Cutia Comadre, tá na cozinha com a mulher do Zé Cutia Comadre, tá na cozinha com a mulher do Zé Cutia Comadre, tá na cozinha com a mulher do Zé Cutia Comadre, tá na cozinha com a mulher do Zé Cutia Comadre, tá na cozinha com a mulher do Zé Cutia Comadre, tá na cozinha com a mulher do Zé Cutia